A paz de Deus a todas! Vamos para o exercício 1 do volume 2. Nós podemos observar aí o que está escrito que são exercícios preparatórios para arpejos. Nós já vimos arpejo na página anterior, né? E nós já estamos vendo aí que em cima começa o dedo 1, dedo 2, embaixo o dedo 5, dedo 3. Nós temos aí intervalos de terças, né? Nós podemos observar também que tem pausas e no final do exercício tem a barra de ritornela, certo? Velocidade mínima, 70. Máxima, 90. Então, vamos aí para a velocidade mínima. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí, retorna, toca novamente, ok? Já vou direto para a velocidade 90, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e retorna novamente, ok? Até o exercício 2, Deus abençoe.